Mais um caso de covardia, uma mulher foi agredida pelo ex-marido, olha só na imagem pessoal, ela tava saindo pra trabalhar, ela tava saindo pra trabalhar e o covarde foi lá e catou uma pedra, um tijolo, igual a gente fala aqui, e jogou com muita força no rosto dela, covarde, covarde. O Fred Silveira tem uns detalhes desse caso, Fred. É, Branquinha, exatamente, a gente não tem como não se revoltar, né, ao chegar numa situação como essa, na casa dessa vítima e ver o estado que ela ficou e saber que um covarde, porque um covarde, aguardou ela sair de dentro da residência, ela tava indo pro trabalho e de uma maneira muito covarde, sorrateira, ele acabou jogando uma pedra no rosto dessa jovem, que tá muito machucada, por pouco não perdeu a visão, porque a pedra pegou realmente na parte do olho. Você que tá em casa, preste atenção nessa história, de um relacionamento conturbado, não é a primeira vez, segundo ela, que isso acontece, que esse tipo de agressão acontece, mas ela com muito medo até aqui, não havia procurado a polícia e por muito pouco essa mulher acaba não perdendo a vida. Ela tá aqui ao meu lado, ainda muito assustada, isso aconteceu hoje pela manhã, ela ainda está bastante assustada com o que aconteceu, no momento em que ela saía de casa pra ir ao trabalho, que fica a poucas quadras aqui de onde nós estamos, ela foi então covardemente atacada por esse ex-companheiro, que inclusive avisou ela, olha, vou te machucar. Quando ela virou o rosto pra ver o que que era que tava acontecendo, recebeu então essa pedrada. Você me disse, né, Daiane, boa noite, tá sentindo muita dor, naturalmente, né, você tá até com o rosto bastante inchado, porque foi agora pela manhã, né, hoje pela manhã, essa não foi a primeira vez que esse covarde te agrediu. Não, muitas vezes ele me agrediu, me bateu, me machucou, me chamou de puta, de todo nome, já me sufocou, tá doendo muito. Agora, como é que foi hoje de manhã? Você saiu pra trabalhar, você não tinha visto ele? Não, ele tava detrás de mim, e aí ele vinha me seguindo e me chamando de puta, dizendo que eu tava indo trabalhar com uma puta, aí na hora que... Você tava te xingando o tempo todo? O tempo todo. Aí na hora que eu virei, ele já tava com uma pedra falando que ia me machucar, aí jogou a pedra e já vi só aquele sangue escorrendo, e aí ele fugiu. Agora, você já vem com esse relacionamento conturbado há muito tempo, né, você me contou que essa não é a primeira vez, ele já tinha te agredido outras vezes, e eu te questionei por que você não procurou a polícia, você falou que era ameaçada. É que ele falou que ia me matar, e se me visse com o outro, ia me matar e ia arrancar meu pescoço. Agora foi um grande susto, né, porque a pancada da pedra foi muito forte, a gente percebe que por pouco não atingiu o teu olho, você tá com o rosto bastante inchado. E doendo. Aí na hora que eu virei, ele já tava com uma pedra, ele já veio de encheu e fugiu. E aí foi um homem que me ajudou. Um homem que inclusive passava de moto, te conduziu até o batalhão da polícia militar, os policiais vieram até a tua casa pra te socorrer. E aí me levou lá e eu tava toda sangrando, aí antes de eu ir lá eu passei no serviço e avisei a patroa que eu não ia conseguir trabalhar. Daiane, me conta uma coisa, você tem um relacionamento, tem um relacionamento que já vem com muitos problemas há muito tempo, né, e como que era? Ele dizia pra você que ia mudar, brigava, te batia, mas sempre vinha com aquele jeito doce. Ele já quebrou vários celulares meus, dizendo que eu tava traindo ele, já me bateu e nunca mudou. E falando que ia mudar, e eu separei dele de uma vez e ele ficava me perturbando e eu falando que não queria. E aí voltou, mas não mudou. Agora, a Daiane tá aqui comigo, ela já resolveu, não vai ficar aqui na casa onde ela morava com esse ex-companheiro, esse criminoso de apenas 22 anos, mas já com uma lista criminal muito grande. Daiane disse que não sabia dessa lista criminal, de tantas passagens criminais que ele tinha pela polícia. Era um homem que já, é um homem que já dá trabalho pra polícia há muito tempo, e quase que tirou a visão dessa moça ou até mesmo a vida, porque a pedra que ele jogou não era uma pedra pequena. Não, não era uma pedra grande. E eu, inclusive, não consegui vir. Eu só vi ela vindo no meu rosto, eu não consegui nem desviar na hora. Vi só aquele sangue descendo. E eu comecei a chorar e ele fugiu. Olha, a gente tá aqui com a Daiane, eu vou pedir licença, ela tá aqui dentro da casa. A gente vai do lado de fora ali, Branquinho. Eu até tô sem o seu retorno, se puder pedir pro pessoal já me ligar outra vez, que eu vou conversar com o pessoal da polícia militar, que também tá aqui fora acompanhando a gente, e claro, trazendo a segurança pra Daiane. O pessoal já tá aqui do meu lado, pra gente bater um papo. Tenente, uma situação que a polícia militar agiu muito rápido, né? Porque quando chegou aqui, esse rapaz não estava aqui, mas logo ele foi encontrado pelos policiais. Boa noite. Boa noite. A equipe tão logo ficou sabendo dessa situação, ela foi pro batalhão pedir socorro. A equipe colocou ela na viatura e começou o patrulhamento na região pra ver se encontrava. Veio aqui na residência, viu que ele não estava, intensificou o patrulhamento, até nós depararmos com o mesmo. Ele não ofereceu nenhuma resistência, foi algemado e conduzido aí a central de flagrantes. Agora, tendente, chama atenção, né? Essa ação desse rapaz de moto que passou pela vítima, viu ela desesperada, colocou ela na moto e correu até o batalhão. Ele fez realmente o correto, né? Porque a polícia, inclusive a vítima, chegou lá sangrando, assustada. A gente vê ainda que existe muita gente boa na terra, né? O cara honesto, o cara tentou ajudar e ajudou da melhor maneira possível. Agora, tendente, esse rapaz já é um rapaz que tem uma lista criminal gigante. Isso. Ele consta passagem pelo crime de furto, de roubo, de tráfico de drogas. Ele é usuário de drogas. Então, infelizmente, até hoje, nos dias de hoje, a gente vê esse tipo de atitude, esse tipo de situação. Agora, a vítima ficou bastante machucada por muito pouco, né, tendente? A gente pode citar que poderia, inclusive, ter perdido a vida, porque uma pedrada na cabeça é algo muito sério. Isso. De pronto, após lá o flagrante, a gente conduziu ela até o hospital. Ela foi atendida, foi devidamente medicada. E agora, aguardar as melhoras dela, né? Ela, já orientamos ela a sair daqui, porque esse camarada pode ser solto a qualquer momento e pode vir tentar novamente contra a vida da mesma. Olha, é muito importante a gente citar aqui, né, esse trabalho muito rápido da polícia militar, que prendeu esse criminoso em flagrante. Ele está à disposição da justiça. Muito rapidamente, os policiais chegaram aqui, fizeram diligências aqui na região e acabaram encontrando esse homem. Inclusive, estava voltando para casa quando foi preso. Isso. No primeiro momento, ele fugiu, né? O covarde fugiu. Depois, ele tentou voltar, segundo mesmo, ia pegar as roupas dele para sair da casa, no momento que a gente conseguiu fazer a abordagem. Olha, a gente agradece que a polícia militar vem comigo aqui, só para eu encerrar minha participação. A Daiane está comigo aqui. Deixa eu só finalizar daqui para que você possa entender um pouco, principalmente você de casa. Muitas mulheres, hoje, infelizmente, vivem esses relacionamentos conturbados e diante de muita ameaça. A Daiane, hoje, quase perdeu a vida e também a visão. Está sendo obrigada a sair do local onde mora hoje para poder ter tranquilidade. Esse ex-companheiro, segundo ela, não é a primeira vez que a agride. Hoje, ela está aqui com o rosto bastante inchado, justamente por acreditar muitas vezes que esse ex-companheiro mudaria. Na verdade, ele nunca mudou. O que ele continuou mostrando para ela é que ele não é um homem, mas se passa, aliás, não passa de um grande covarde, porque hoje deixou a vítima, sim, com o rosto do jeito que nós estamos mostrando. É, e vou te contar, viu, o mais duro, Fred, é a gente ter que saber isso, que ela vai ter que sair daí, ela que vai ter que correr, ela que vai ter que fugir e ela que vai ser prisioneira. Porque, põe a cara do Zé Porcaria lá, não sei nem o nome dessa porcaria, é cara de bandido, cara de bandido formado. Vocês já viram, o policial falou, isso aí mostra a falência da nossa lei. Porque o policial falou, tem passagem por furto, tem passagem por roubo, é um noiado, usa droga, tem passagem por tráfico, mas estava na rua. E agora vai ter mais uma passagem, agora ele vai ter a passagem pela violência doméstica. Mas, a gente já sabe o enredo, ele vai ser solto, se não é na audiência de custódia, é logo. E aí, é desse jeito, é a vítima que fica prisioneira. Porque o bandido, pela nossa lei, esse fica solto, esse fica rindo, igual ele deu risada quando ele quase matou ela na pedrada. Infelizmente, é assim que funciona nessa piada desse país aqui. Tomara que ela consiga uma proteção e consiga, né, dar seguimento na vida dela. E qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui pra ajudar. Valeu, Fred, agradeço aí os policiais, dê uma força aí pra vítima, valeu, daqui a pouco a gente volta.